Olá pessoas, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Calderaro e no vídeo de hoje, quem pediu o desenho de hoje foi o Henry Santos, ele falou desenhar Renata e o que vocês pedem que eu não faço, né? Então hoje eu vou desenhar Renata, se inscreve aí embaixo, não esquece, esse mês está saindo um vídeo por dia de personagens de Naruto, então se você quer que eu faça algum personagem de Naruto, deixa nos comentários e certifica se ainda não saiu esse personagem que você já fez, beleza? Deixa o like e bora para o nosso vídeo de hoje Mais uma vez eu tive que pegar uma referência dos personagens antigos, eu não sei porque, eu não gosto dos personagens um pouco mais adultos porque, sei lá, faltam coisas que eles deveriam fazer nesse personagem Vamos fazer um círculo, colocar e dividir no meio esse círculo Toma cuidado para você fazer um círculo certo, tá bom? O meu está meio bugadinho aqui, mas eu tenho uma noção Vamos marcar a linha do maxilar E vamos fazer um rostinho meio padrão, mas vai ter cabelo cobrindo a parte da frente do rosto dela O rosto da Renata, nessa aqui, ela está criança, né? Meio adolescente e o rosto dela está meio redondinho Então, a linha do queixo está bem redondinho Nessa parte aqui, para cima também está bem redondo Só vai ficar reto mais ou menos aqui para cima, quando eu colocar o cabelo Mas, tudo aqui para baixo está bem redondinho O rosto dela está mais ou menos assim E aqui, já facilita a nossa vida, a gente coloca a boca aqui no meio A gente coloca a boca bem aqui, vai estar bem aqui em cima Bem aqui em cima O nariz vai estar logo nessa marcação que a gente fez aqui do... Desse X aqui Faz coisinha, pode fazer aquele triângulo que tem aqui, ó Para facilitar a nossa vida, para a gente ver esse nariz E a gente marca agora a linha dos olhos O olho dela vai estar bem aqui em cima O olho da Renata é um pouquinho grande, né? Mas não foge daquela... Do padrão que o olho dos personagens do Naruto são, né? É bem parecido a todos os olhos A gente faz uma marcação aqui no meio de um círculo Como se fosse um olho Você pode fazer um círculo, pode definir assim essa linha, ó Isso depende de você, mas tenta deixar os dois do mesmo tamanho Partindo dessa linha aqui do meio, do meio do rosto E a gente faz um olho E como os dois são iguais, a gente só repete E vocês só repetem do outro lado O olho da Renata aqui embaixo vai estar reto Nessa pontinha ele vai subir aqui, ó Subiu Dessa parte daqui de cima, ela vai vir na diagonal A gente sobe Lá em cima vai ser meio reto E vem meio que dobrando, fazendo uma curvinha aqui assim Vai ter os cílios Cílios, cílios, cílios Eu não sei porque esse olho dela tá parecendo meio que um quadradão Quadradão assim E a gente coloca o olho dela aqui dentro O olho dela também é bem grandão, ó A gente coloca aqui dentro a linha Aqui dentro não Aqui logo em cima A linha da pálpebra É engraçado, vai ter duas linhas de pálpebra Não entendi agora Pior que tá assim Nessa referência que eu peguei Vai ter outra aqui em cima Não sei porquê, mas E colocamos a sobrancelha dela A sobrancelha dela dá aquela sensação de uma pessoa tímida, né A sobrancelha, ela interfere muito no nosso personagem Como ele vai ser Então é uma sobrancelha reta Demonstrando que a pessoa é meio que tímida A gente coloca um traço bem aqui, ó Como se estivesse indo pro nariz Nem é tão grande, mas eu vou deixar assim E vocês só repetem a mesma coisa do outro lado Com o olho dela já feito A gente consegue colocar agora o cabelo O cabelo dela é bem legal de fazer Porque é um cabelo bem simples Você pode partir aqui, ó Pra fazer essa franja Você faz assim Faz um arco Pegando aqui Não, não, no finalzinho da sobrancelha Sobe um pouco aqui no meio E desce Na mesma distância lá embaixo Ó, desce pra cá Nessa ponta aqui A gente puxa uma mecha pra baixo Cortando essa lateral do rosto E vai até um pouquinho lá embaixo Onde vai pegar o pescoço E faz essa mecha Aqui Faz a mesma coisa do outro lado Na mesma distância E puxa essa mecha aqui Agora com essa linha que a gente fez A gente consegue dividir As mechas que tem Nessa grande mecha que a gente fez Então aqui, ó Daqui pra cá Tem uma mecha Puxa pra dentro E você só segue Essa mesma linha que a gente fez Aqui Aí puxa outra mecha Aqui no meio Já Dá uma dobrada pro lado aqui Puxa essa mecha A última Puxa aqui E finaliza E a gente fez as mechas Do cabelo da Renata Com Essa parte aqui Não tem muito segredo No resto do cabelo dela O cabelo dela É um cabelo Lisão Pra baixo, né Então a gente só vê Uma altura Que vai ficar bom Dependendo do tamanho Que o cabelo é Essa altura Ela muda, né Mas é só você fazer Essa linha assim Com calma Com calma Dá uma olhada de longe Pra ver se tá tudo certo Que não tem segredo Fazer isso daqui Tá A gente faz aqui Pronto Aqui a gente consegue Dar uma ajeitada Nesse Nesse contorno Dar uma engrossadinha Também Aqui a gente coloca A linha do pescoço E o ombro dela Vai estar bem aqui embaixo Ombro de criança, né E de menina É um pouco mais curto também Então Bem mais curtinho E quando é mais jovem O pescoço está mais fino Lembra disso Quando você quiser fazer Qualquer personagem Se você quiser criar Também Lembra que você pode Ir envelhecendo Seu personagem Com o pescoço E com algumas Características Que eles usam Bastante Na hora de fazer De fazer Manga Eles usam muito Essas táticas, né De Dessas pradinhas Que a gente usa Aqui no pescoço dela Vai estar a bandana Como eu já falei Para vocês Como eu já ensinei O primeiro vídeo Desse mês Eu não vou Falar para vocês Sobre essa bandana Mas É da aldeia da folha, né Se você quiser aprender Tem um vídeo Bonitinho Falando sobre todas as aldeias Agora que a gente Só colocar o volume Da roupa dela O ombro vai estar aqui, né Só você ter Essa base Que vai vir Meio que caindo Para cá Então aqui Vamos fazer Essa Esse V Que tem aqui Nessa É tipo um casaco Um blazer Que ela está usando Não é um blazer É um casaco, né Vai ter um V aqui E desse V A gente consegue Fazer os volumes Vai vir daqui de trás Dá uma dobra aqui Faz uns detalhes Daqui para dentro E vem só Caindo Para cá Caiu para cá Já pode ir Enrolando aqui Enrolou Lá embaixo Ele vai vir Completamente para cá Tem duas São duas linhas Aqui nesse contorno E finaliza Esse ombro Para cá Para baixo Com alguns detalhes De dobra de roupa E é a mesma coisa Desse outro lado Vem daqui de dentro Finaliza Para cá Com um detalhe Dá um volume Fecha Para cá Para dentro Coloca os detalhezinhos Aqui E o ombro Detalhe De dobra de roupa Aqui dentro Dessa roupa dela Tem outra camisa Que é com linhas Assim E aqui A gente para baixo A gente finaliza Esse cabelo dela Vai estar O resto do cabelo dela Para cá Para baixo E esse lado Vai estar mais Para cá Assim E aqui Temos Nossa Rinata Rinatinha Ela tem os detalhes De luz Aqui Parecendo Tipo M É igual Aquele easter egg Do Rock Lee Que está escrito Ninja Mas não está escrito Nada no dela Não é só Os detalhezinhos De luz Mesmo E se você quer Que eu faça Algum personagem Por favor Deixe aí Nos comentários Lembrando Esse mês É só Personagens De Naruto Se você quer Que eu faça Vê se esse personagem Não saiu Se ele já saiu Escolhe outro Que tem vários Para a gente fazer Ainda E se você gostou Por favor Deixe aquele like Que isso ajuda Muito demais O meu trabalho E a gente se vê Amanhã Tchau Tchau